E aí pessoal, sou Bruno Pascual e sejam bem-vindos a minha toca! No vídeo de hoje vamos às nossas promoções com jogos gratuitos da semana, tanto da Epic quanto na Amazon, concentrados em um único vídeo. Vale lembrar, para quem prefere shorts, temos os vídeos aí separadamente também. O primeiro deles é Lego The Lord of Rings, game da franquia Lego que se passa no universo de O Senhor dos Anéis. O game se passa desde o primeiro filme, ou o primeiro livro, que seria A Sociedade do Anel, e vai até O Retorno do Rei, que seria o último filme barra livro. Lembrando que vai ter todo aquele alívio cômico da franquia Lego, e é um game no gênero aventura. Nosso próximo game é Middle Earth Shadow of Mordor, game of the year. Game também do universo aí de O Senhor dos Anéis, porém não com os personagens principais. Trata-se de um game que mescla RPG, Hack'n'Slash, Beat'n'up e aventura, tudo em um único game. Vale frisar que esse game ganhou diversos prêmios por aí, como os jogos do ano, e até hoje tem gráficos bem bonitos e uma jogabilidade bem bacana para os amantes de RPG e do universo de O Senhor dos Anéis. Também temos Borderlands 2, game que mescla o gênero FPS e RPG, inclusive esse game aqui fez bastante sucesso há um tempo atrás, quando eu ainda era um jovem bruninho, e saiu gratuito em diversas plataformas. Mas se você não resgatou anteriormente, é uma ótima oportunidade para você poder resgatar. Temos também o game Indústria, onde você é transportado para o passado na época da queda do Muro de Berlim, lá na Rússia, e o game mescla puzzle, FPS e quebra-cabeça. É outro game que me chamou bastante atenção. Outro game que está aqui, que eu acho que vale um destaque, Arcade Paradise. Game que mescla um pouco de simulação e arcade. Nesse jogo você acaba ganhando, herdando uma lavanderia, que no fundo dela tem uma espécie de arcade, que o seu sonho é incrementar e fazer essa ser a renda realmente do local, e tornar o maior arcade da cidade. O game tem uma pegada meio retrô do estilo anos 90, e talvez para eu ter nascido nessa época, me chamou muita atenção, ainda vou jogar, zerar e trazer review para vocês. Lembrando que os games da Amazon, às vezes você precisa resgatar pela GOG, e nós temos vídeo aqui no canal, mostrando o passo a passo para você fazer esse resgate. Agora, games da Epic, temos Wild Card Football. Game no estilo futebol americano, onde você pode burlar um pouco as regras com alguns elementos de card game. Vale frisar que os personagens têm alguns visuais bem cartunescos, bem característicos deles, e isso não é um demérito, tá? É bem charmoso, então se você gosta de futebol americano, é uma ótima pedida, principalmente porque está de graça. E agora, um dos melhores games que a Epic Games liberou para a gente esse ano, Follow Classic Collection, onde vamos ter três jogos da franquia. Teremos Follow, Follow 2 e Follow Tactics. Ou seja, são três jogos da franquia aí, mesmo que sejam os jogos mais antigos, para você poder resgatar e entrar nesse universo de Follow. Vale frisar que os dois primeiros games são mais estilo um RPG, e o terceiro que é o Tactics, é um RPG tático, então você já deve imaginar que demanda aquela estratégia. Temos inclusive algumas reviews de jogos do gênero. E para quem não conhece o universo de Follow, Follow se passa meio que na década de 80, num futuro pós-apocalíptico, onde houve um caos com bombas nucleares. Vale frisar que eu estava esperando uma boa oportunidade para jogar esses games, e agora eu consegui muitos deles gratuitamente. Para você não perder mais jogos grátis aqui no canal, tudo o que você precisa fazer é se inscrever aqui e clicar no sininho, assim você vai ser notificado sempre que saírem novos vídeos. Mesmo que estiver muito na correria, pelo menos no formato shorts, a gente sempre vai estar entregando os jogos gratuitos da semana. E se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha, compartilha, se inscreve que isso ajuda demais, faz o YouTube reconhecer o meu trabalho e divulgar para mais pessoas. E se você ainda quiser e puder dar uma força ainda maior, considere se tornar um menino. É isso aí, eu sou o Bruno Pascoal, um forte abraço a todos vocês e... Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus